Boa noite, Eduardo. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Eu queria aproveitar até que não somos muitos aqui para poder fazer duas perguntas. A primeira, parabéns pela vitória. A gente viu 30 minutos, eu até classifiquei como os melhores 30 minutos do Fluminense há um bom tempo. Os 30 minutos iniciais, uma pressão muito forte, com o Danilo Fernandes que estava há quase um ano sem jogar, fazendo várias seguidas de defesas. Saiu gol, sai a expulsão, é um banho de água fria. A gente viu até a reta do final de primeiro tempo, mas do time talvez ainda se recuperando. E o início do segundo tempo fulminante, com uma virada com o jogador a menos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tempo, onde sai o gol, no contra-ataque, e até chegar à virada do Fluminense, ou ao primeiro gol do Fluminense naquele momento. Como que faz para poder transformar essa virada toda, essa virada de chave mental, também numa virada dentro do jogo. E uma outra questão só, é que a gente acabou não te ouvindo sobre a questão que aconteceu em volta redonda. Na questão da discussão, o torcedor, a gente ouviu outras situações, mas acabou não te ouvindo também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Vamos lá. Começando pela questão referente ao jogo. O gol, a seu favor ou sofrido, o gol, ele muda o jogo. A equipe que sofre o gol, ela tende a se lançar um pouco mais. A equipe que fez o gol, muitas vezes, ela não precisa assumir mais uma postura tão ofensiva. E, especialmente pelo momento que a gente está vivendo, muitas vezes, até bons jogos, mas os resultados não acompanhando o desempenho da equipe. Como, por exemplo, o jogo do Corinthians. Como, por exemplo, o jogo do River Plate. Porque quem acha que vai chegar lá no Monumental e empurrar o River Plate no seu domínio, com 90 mil pessoas, e vai fazer um jogo de imposição, não entende a complexidade do futebol. E a gente ir lá, no Monumental, num jogo gigante como foi. A gente tendo feito o que fizemos contra o River aqui. Criado inúmeras oportunidades de gol, como nós criamos lá. Como a bola do Lima, que contra o Goiás, ele fez um gol muito similar à bola que ele teve no jogo lá do River. Entre outras, como a chance do Arias, a chance do Lima no próprio primeiro tempo, a chance do cano de cabeça. Enfim, não é fácil contra o River Plate produzir 5 ou 6 chances reais de gol. Como não é fácil a gente fazer o que a gente estava fazendo nos 30 minutos iniciais hoje contra o Bahia. Que a gente obrigou o Danilo a fazer um volume de defesas muito alto. Salvo engano, a gente acertou 11 finalizações no alvo nesse jogo. Um volume que é expressivo. E o gol, combinado com o momento que a gente vive, o gol afetou a equipe emocionalmente. A gente teve um hiato ali, um intervalo que a equipe não conseguiu sustentar o bom desempenho que vinha apresentando. Apesar da expulsão, a equipe termina o primeiro tempo já mostrando sinais de recuperação. De conseguir ficar com a bola, de conseguir fazer o Bahia manter uma postura não tão agressiva. E no intervalo a gente fez os ajustes que precisávamos fazer para voltar mesmo com o jogador a menos, com uma postura agressiva. E os jogadores que estão muito unidos, que estão muito fechados, que estão muito mobilizados. E que não precisaria ter que afirmar essa questão em virtude do tanto que esses caras correram hoje. Em virtude do tanto que os caras correram contra o Atlético Mineiro. Do tanto que estão fechados com o seu treinador. Que infelizmente, por mais um erro de arbitragem, hoje não pôde comandar a equipe à beira do campo. A equipe foi brilhante nos minutos iniciais do segundo tempo. E conseguiu uma merecida virada que a gente soube sustentar até o final do jogo. Em relação à sua pergunta da questão que eu tive com a torcida em volta redonda. Esse recorte foi um erro meu. Responder ao torcedor e não xingá-lo, não ofendê-lo. Mas eu devia, talvez de uma outra forma, me referir ao jogador. Ali eu estava tentando proteger patrimônios do nosso clube. Que são os jogadores. Que são os jogadores que vestem a armadura tricolor. E eles precisam de apoio. Especialmente nos momentos mais difíceis. Especialmente como nós iniciamos a semana com a baixa do Manuel na segunda-feira. Com a baixa do Felipe Melo na terça-feira. E com a baixa do Marcelo no dia do jogo. Então nós tivemos que fazer alterações para o jogo contra o Atlético Mineiro. Que inicialmente não estavam nos planos. E os jogadores, olha que curioso. Eles começaram bem o jogo. Só que o que eu escuto, quem está a cinco metros de mim também escuta. E isso foi afetando o desempenho desses jogadores ao longo do jogo. Num momento que a gente precisa de apoio e suporte, como hoje. Ou vocês acham que a gente viraria o jogo como viramos? Ou poderíamos até ter virado. Mas, da forma que nós viramos. Empurrados pelo nosso torcedor. O nosso torcedor cantou e apoiou a grande parte do jogo. E eles foram determinantes para a virada. E esse recorte do que aconteceu entre eu e um torcedor mais específico, que estava ofendendo alguns jogadores, não me representa a relação da comissão técnica e minha com o torcedor do Fluminense. Que é uma relação linda do que a gente tem vivido aqui. E, como o Felipe Melo bem destacou, elevou o Fluminense de patamar. O Fluminense, não foi eu, não foi o Fernando Diniz, não foram os jogadores. O Fluminense foi apontado, antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, como favorito. Tendo o décimo ou décimo primeiro orçamento do futebol brasileiro. Em todos os canais que se discutia futebol, oficiais, extra-oficiais, de torcedores, de rivais, o Fluminense estava lá. Entre os três principais clubes ou postulantes ao título. E, numa sequência não tão boa como a gente vem vivendo, especialmente quando a gente joga bem e não ganha, como eu falei do River Plate, como também posso destacar o jogo do Corinthians na Arena. A gente precisa de apoio do torcedor. Não sei se te respondi, mas é isso. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Aqui. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber da decisão de poupar o Cano e o Ganso. Chegou em cima da hora essa notícia, né? A gente foi pego de surpresa. E, dentro dessa mesma pergunta, a escolha do Lelê ali no lugar do Cano. De repente, ao invés ali do John Kennedy, a escolha do Lelê no lugar do Cano. Ótimo. O Lelê, nos últimos dois jogos, ele teve que fazer uma função tática que não é a sua especialidade. Ele teve que jogar mais como um segundo atacante do que como um centroavante. O jogo contra o Goiás, o Lelê foi, talvez, o nosso principal atacante em gerar chances de gol à nossa equipe, gerar perigo ao adversário, movimentar, atacar espaço, colocar o Cano em situação de gol. O jogo do Atlético Mineiro, ele não produziu da mesma forma. Agora, eu vou te dar um elemento somente que pode ter impactado o jogo do Lelê contra o Atlético Mineiro. Hoje, o Marcelo, com a perna esquerda, ele fez algumas bolas com muita facilidade, que geraram perigo para a nossa equipe contra o adversário. Quando a gente não tem um canhoto ali, preparado para jogar, treinado, a dinâmica do jogo, ela muda completamente. Então, é um outro tipo de passe que a gente precisa encaixar. O Lelê até estava ali para fazer algum movimento. A gente treinou pensando como seria, só que houve uma mudança de última hora, como vocês bem sabem. E, nesse momento, acho que vale ressaltar uma questão voltada a Xerém. Porque ninguém... Poxa, o Diniz está desconsiderando o Xerém? A fábrica de grandes jogadores, cultural e historicamente construída, que o Diniz já ajudou a revelar inúmeros deles, com alguns dentre os nossos titulares, inclusive chegando à seleção brasileira, como um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade. Então, como é que o nosso treinador desconsidera a fábrica de Xerém? E nós tínhamos, no final do ano passado, o Alexander, que deu claros sinais que poderia jogar como lateral esquerdo. Num time que os jogadores jogam em múltiplas posições, em mais de uma. Hoje o Martinelli começou de 5, vinha jogando como 8, e terminou o jogo de zagueiro em virtude da circunstância. Então, o nosso time está treinado e preparado para alternar circunstâncias. E nesse cenário que eu tentei esclarecer, o Lelê era o nome hoje para iniciar. Porque nós precisávamos deixar Cano e Ganso, que são jogadores que não têm a mesma recuperação que jogadores mais jovens, muito mais frescos para o jogo, que é muito decisivo. Talvez o mais importante da temporada até aqui, na terça-feira. Boa noite, Eduardo. Lucas Molda, Rádio Web Bate Fundo Esportivo, e parabéns pela vitória. Continuar nessa questão aí, tática e tal, hoje a equipe teve essa forma diferente de jogar, principalmente com o Pirani e o Lelê, que são jogadores de mais velocidade, inventividade e drible, e principalmente de acelerar o jogo. Como essa mexida influencia no estilo de jogo do Fluminense, que com Cano e Ganso é uma forma mais pausada, lenta e com toque de bola? Como muda a estrutura? Eu, permita-me discordar um pouco da sua visão. Eu acho que o Lelê até tem uma característica diferente do Cano em relação aos tipos de movimento que o Lelê faz, pelo seu biotipo, pela sua velocidade. O Cano é um jogador que é goleador, precisa de meio toque na bola para decidir o jogo. O Lelê tem e depende por suas características de outro tipo de movimento. Mas o time, a essência do time, ela não muda jogando, como jogou hoje Pirani e Lelê, ou se tivesse iniciado Ganso e Cano, que são os titulares. A essência, os pilares da equipe, eles se mantêm. E a equipe tem que saber fazer o jogo que é pedido. E o jogo que é pedido, às vezes, é um jogo de controle, de circulação, de movimentação, de aproximar jogadores de um lado. Em outros momentos, é um jogo mais vertical, de bola longa, de ataque ao espaço. Porque o futebol é assim. O futebol te exige todos os recursos, todas as alternativas para você fazer gol e, ao mesmo tempo, evitar as chances do adversário. Então, a nossa equipe não jogou diferente, não vejo dessa forma. Hoje, a nossa equipe, como o Gabriel destacou, nos 30 minutos iniciais, foi o melhor Fluminense. O Fluminense que todos nós já observamos em outros momentos nessa temporada. Eduardo, boa noite. Boa noite. Aqui, Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Usualmente, quando a gente vê um time perder um zagueiro expulso já no primeiro tempo, a gente já imagina que haja reposição, que entre um zagueiro para cobrir a falta dele. E aí, o time acaba recuando. Mas, hoje, o Martinelli foi mantido ali na posição, como zagueiro. E o Fluminense conseguiu fazer essa pressão logo no segundo tempo para conseguir a virada. Eu queria saber como é que foi essa ideia de não ter essa substituição logo no intervalo e já conseguir fazer essa pressão inicial para conseguir buscar o resultado. Usualmente, esse é o movimento que acontece. Mas, o Fluminense não é um time usual. Longe disso. Quem acompanha bem o Fluminense vê os movimentos que acontecem com frequência que justificam a tomada de decisão de hoje de manter o Martinelli como zagueiro. E por que isso é possível? Porque os nossos jogadores estão habituados a treinar em inferioridade numérica e habituados a treinar em posições que não são as suas de origem. Então, uma decisão como essa hoje, ela tem embasamento na essência e no funcionamento do time. Eduardo, aqui, a sua esquerda. Boa noite. Vitor Lessa, de Globo CBN. Boa noite. Eduardo, saiu agora há pouco uma informação. Não sei se você já pode comentar. Se não puder, tudo bem. Está sobre a contratação do Léo Fernandes, como jogador. A possibilidade da contratação desse jogador. Se você puder fazer uma análise. Não sei se pode. Tudo bem. Obrigado. Sobre um jogador que também é muito comentado pela torcida do Fluminense, que essa semana treinou com o grupo, que é o GFT. Eu estou perguntando mais porque a lateral esquerda nos últimos tempos o Fluminense vem tendo dificuldades ali por lesão, por adaptação. Enfim, até o Felipe Andrade agora está tendo oportunidade. E vários jogadores já tiveram chance ali. O GFT, que está no seu último ano de sub-20, ele ainda não teve. E eu queria saber a visão da comissão técnica em relação ao aproveitamento desse jogador. Como é que vocês estão enxergando ele nesse momento? O GFT é um titular da equipe sub-20, que tem ótimas características da posição. Tem boa biotipia, tem boa velocidade, tem entendimento da posição. Mas se até o momento ele já chegou a participar de algumas convocações, mas se até o momento ele não teve oportunidade de ter alguns minutos, seja como suplente, seja iniciando um jogo, é porque a comissão entende, especialmente a figura do nosso líder, que é o Fernando Diniz, que tem outros jogadores que podem cumprir essas ausências de jogadores especificamente da lateral esquerda que a gente tem sofrido nas últimas rodadas, nas últimas semanas. Vale destacar que o clube já fez um movimento, de início de temporada, fez um movimento de contratação do Jorge, que infelizmente teve uma lesão grave e dificilmente volta nessa temporada. O Alexander, como eu já destaquei no início da entrevista, que ano passado terminou como lateral esquerdo, também está impossibilitado de jogar nesse momento por uma questão muscular. Então, o Fernando teve o tempo todo, em conjunto com a comissão técnica, que escolher outros nomes para a posição. E a gente tem conseguido, no nosso entendimento, competir. Talvez não com a mesma performance como quando a gente tem o Marcelo, como vocês viram hoje, mas quem está jogando está num ponto superior ao GFT neste momento. Tudo bem, Eduardo. Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou bastante, a gente questionou sobre lateral esquerda, que vem sendo um problema no Fluminense. Hoje o Marcelo retornou. Você falou também sobre talvez a próxima partida ser a partida mais importante até aqui na temporada. Quanto que é fundamental e importante ter o retorno de um jogador como esse, nesse momento. E queria também, a gente conversou um pouquinho na Zona Mista com alguns jogadores e questionamos sobre tudo que foi falado essa semana. E o Keno, por exemplo, colocou sobre a situação do Marcelo, relação de grupo, enfim. E o Keno se colocou de uma maneira até um pouco sentindo incomodado com isso por tudo que a gente sabe que o Diniz fala e prega em relação a grupo. Então, acho que esse é o momento e é bacana a gente ouvir de alguém da comissão técnica de como isso chegou para vocês de fora para dentro. Chegou com muita estranheza, porque o ambiente do clube talvez seja um dos melhores ambientes que eu já presenciei. A relação da comissão técnica da casa com a comissão técnica que foi contratada é uma relação excelente. Faz alguns dias nós estávamos todos abraçados no aniversário de um jogador. Então, como que alguém tem a intenção de gerar uma especulação que não tem o menor sentido? Eu falei na entrevista prévia ao jogo, convidando as pessoas a fazerem um exercício. Poderia ser feito até nessa sala, inclusive. Acredito que todos aqui já fizeram na infância. E é um exercício muito feito em empresas para avaliar a qualidade da comunicação, que é o telefone sem fio. Então, se aqui nessa sala o primeiro pode ser o Vitor falar uma frase para você, que não precisa nem ter complexidade, ou fazer um gesto que você veja qual é o gesto, mas os outros não vejam, a hora que chegar no Gabriel, eu desafio vocês. Mas façam esse exercício para vocês chegarem à conclusão do que o que saiu de lá não vai ter a menor relação com o que foi pronunciado cá. E o telefone sem fio incomodou o Keno porque o nosso ambiente é ótimo, como o Felipe Melo ressaltou. E um outro convite é vocês assistirem à comemoração. Isso não significa que a gente não tem problemas a serem resolvidos. Nós temos muitos e óbvios problemas a serem resolvidos. O clube contratou um lateral esquerdo porque nós perdemos um lateral esquerdo por algumas rodadas e alguém que poderia fazer a posição também se machucou. Nós estamos nos reforçando nessa janela que vai se abrir porque nós tivemos jogos importantes nessas últimas semanas que o nosso elenco estava enxuto, restrito, sem tantas opções para o treinador escolher a quem colocar para melhorar a nossa equipe ao longo do jogo. Então, eu acho que, para a gente pôr um ponto final nessa história, quem se propõe a investigar o que está acontecendo dentro do clube, investigue com mais qualidade para, na hora de divulgar uma informação, não contaminar aquilo que é mais bonito no trabalho do Fluminense e do Fernando Diniz com a sua torcida. que é a torcida que empurra o clube a se tornar um dos maiores clubes do futebol brasileiro dentro de campo, sem os melhores recursos financeiros para isso. Eduardo, Thiago Lima aqui do GE. Parabéns pela vitória. Eu sei que você não comenta reforços, mas eu queria comentar sobre um que já está até treinando com vocês, que é o Diogo Barbosa. só para a indicação de vocês, o que esse atleta enxergou, vocês enxergaram nele para trazer, o que você acha que eles vão acrescentar no grupo? Obrigado. Um jogador com excelentes recursos técnicos, uma ótima pessoa, muito trabalhador e vai contribuir com a sua qualidade para elevar o nível do nosso elenco. Uau!